Joga swing pras meninas e dei um nos teclados Vai meu parceiro, antes cê cantou Mas quem encontro com a novinha dessa vez Se não me ilude eu comendo uma sereca dentro da minha raiva Ficar excitada vou dizer como vai ser Então me diz Javinha o que você vai querer O que você vai querer É só botadão Eu boto a compressão É só botadão Eu boto a compressão É só botadão Eu boto a compressão É só botadão É só botadão Eu boto a compressão É só botadão, eu boto a compressão É só botadão, eu boto a compressão É só botadão, ao meu fim Vai meu parceiro, perna de pintura, tamo junto aí E solta os paredões, Gelo Souza aí Vai rumo do paredão Não é Flavinho Vai paizinho, cachorro Meu parceiro, junzinho do paredão Marquei encontro com a novinha, dessa vez eu não me iluso Eu cometo uma xereca dentro da minha raioz Não fica excitada, vou dizer como vai ser Então me diz novinha, o que você vai querer? 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 É só botadão, eu boto a compressão É só botadão, eu boto a compressão É só botadão, vai pra corte É só botadão, eu boto a compressão 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 É só botadão Vai as gols! Vai Ronaldo na paredinha atrevida! Vai Nevinho no Asteca? É o 2, é? Dentro desse paredão Vai Nevinho no Asteca? Vai do Cacheiro, Ramon do Cortão, junta! Joga água no terreiro Que hoje vai ter pingeiro Chama a galera pra pajeiro desmantê-lo Liga o paredão, pingeiro vai começar Quando o Devinho mandar a putaria vai Vou jogar água no terreiro Que hoje vai ter pingeiro Chama a galera pra pajeiro desmantê-lo Liga o paredão, pingeiro vai começar Quanto o Devinho mandar a putaria vai É 2 pra lá É 2 pra cá Vambora bebê Vambora virotar É 2 pra lá É 2 pra cá Aqui nesse terreiro a putaria vai É 2 pra lá É 2 pra cá Vambora, vambora bebê Vambora virotar É 2 pra lá É 2 pra lá Aqui nesse terreiro a putaria vai Vambora Vai Juneto, Fisca, boloso! Vai da Viviana, cachorro! Vai Gabrielzinho do Gol, tamo junto, hein! Joga água no terreiro Que hoje vai ter pingeiro Chama a galera pra pajeiro desmantê-lo Liga o paredão, pingeiro vai começar Quando o Devinho mandar a putaria vai Joga água no terreiro Que hoje vai ter pingeiro Chama a galera pra pajeiro desmantê-lo Liga o paredão, pingeiro vai começar Quando deve mandar a putaria vai É dois pra lá, é dois pra cá Vambora, bora, bê-bê-bê, vambora, virotá É dois pra lá, é dois pra cá Aqui nesse terreiro a putaria vai É dois pra lá, é dois pra cá Vambora, bora, bora, bê-bê-bê, vambora, virotá É dois pra lá, é dois pra cá Aqui nesse terreiro a putaria vai rolar Vai meu parceiro Luciano, filho tiranadinho, tamo junto Vai Luciano, cachorrão, filho tiranadinho, tamo junto Vai Levi Ela passou na minha rua, mudou a situação Corpinho mais bonito, parece um violão Eu passei de cavalo, ela nem me olhou Só queria uns playboy, me ajudem por favor Mas eu comprei o gadinho e a vida melhorou Enchei minha fazenda, eu tô rico, meu amor Vai Vai ter dedo o paredão, vai ter vindo as teclas Olha a pressão do Cielo Souza aí Vai gravando mais umas em CD Ela passou na minha rua, mudou de situação Corpinho mais bonito, parece um violão Eu passei de cavalo, ela nem melhou Só queria os playboy, me ajudem por favor Mas eu comprei o gatinho e a vida melhorou Enchi minha fazenda e eu tô com meu amor Vai! Quico num fazendeiro, nós velho Quico num fazendeiro, nós velho, um ampaírio Quico num fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Quico num fazendeiro, nós velho, um ampaírio Quico num fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Quico num fazendeiro, nós velho, um ampaírio O círculo fazendeiro que bem mãe não tem dinheiro O círculo fazendeiro nós bebe o Mapaê Rasga Vai paredão estressadinho Vai Natan, vai Besson, vai João Vai com a percola na percursa Lerinho do Riacho Vai Besson Pala o meu fim Chegou o fim de semana e vai rolar confusão Arachucada é certo na preta do paredão Paga de santinha, mas de santa não tem nada Toma gostosa, rasga Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazendo a posição, é pouca espalha Olha que o negão é bruto, é pouca espalha Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazendo a posição, é pouca espalha Chegou o fim de semana e vai rolar confusão Parece o cara, parece o cara é certo na preta do paredão Paga de santinha, mas de santa não tem nada Toma gostosa, toma vai Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazendo a posição, é pouca espalha É pouca espalha É pouca espalha O negão é bruto, é pouca espalha O negão é bruto, vai Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vem fazendo a posição, é pouca espalha Vai armando do Corolla, tamo junto, é Se essa dona me deixar, não vou economizar Vou trovar a noite inteira Eu vou, vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou, a resenha é na minha chola O whisky naquilê O genão tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola pra jasmina pra beber Estou inventando agora, essência de prazer Pra o meu fim Não vou economizar Vou trovar a noite inteira Eu vou, vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou, se essa dona me deixar Não vou economizar Vou trovar a noite inteira Eu vou, vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou, a resenha é na minha chola O whisky naquilê O genão tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola pra jasmina pra beber Estou inventando agora, essência de prazer A resenha é na minha chola O whisky naquilê O genão tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola pra jasmina pra beber Estou inventando agora, até o amanhecer Vai gravando mais o amanhecer Vai gravando mais o amanhecer Vai meu parceiro Jonathan Caleta Tamo junto, hein? Joneto Fritz, cabuloso G-digital Tô me acabando de beber Olhando o Instagram Até poder morrer A gente terminou Ela tá lá Com as amiguinhas Botando pra chorar Tarde só tem o curto Descendo até o chão A cada rebolada é o chute no coração Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Outra chance aqui pra nós Saudade dói Saudade dói Renatinha dá Mais uma chance aqui pra nós Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer A gente tem no cu, ela tá lá Com os amiguinhos botando pra adorar Tá de sorte e o cu, descendo até o chão E cada rebolada é o chute no coração Soldado e dói, soldado e dói Renatinha, dá outra chance aqui pra nós Soldado e dói, soldado e dói Renatinha, dá mais uma chance aqui pra nós Soldado e dói, soldado e dói Renatinha, dá mais uma chance aqui pra nós Soldado e dói, soldado e dói Renatinha, dá outra chance aqui pra nós Vai com seu, vai ter vindo as teclas Pau meu filho, meu parceiro, Danilo Catolet, tamo junto meu parceiro Aquele abraço do Ciano Souza Vai para de união de Salker, tamo junto hein Olha que tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que sou louco e sem coração Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo O que eu sou o seu esquema preferido O que eu sou o seu esquema preferido Baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido O que eu sou o seu esquema preferido Vai Rony, Baredó, R.A. e tamo junto hein Vai Favinho, vai Gabriel, Gabriel do gol, tamo junto hein Vai vir tudo, gol Olha que tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que sou louco e sem coração E quando a gente liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo O que eu sou o seu esquema preferido O que eu sou o seu esquema preferido Ela despecha baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido O que eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo O que eu sou o seu esquema preferido O que eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido O que eu sou o seu esquema preferido Olha a pressão do Cielo Souza aí pra tocar nos paredões Ela vai pinotizar na sua checa fatal Ela vai pinotizar na sua checa fatal Ela vai pinotizar na sua checa fatal Vai, eu sou do varejão, 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 varejão Hoje tô te parando, vou mostrar o vício Quem queima a tua pauta, tua cobra apareceu Ela subiu e bateu e bateu Vai ronar do paredão Ela ri nao do paredão Elarenei, bateu e bateu e bateu Vai, eu sou do varejão, 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 varejão Na sua checa fatal, ela vai pinotinjar Na sua checa fatal, ela vai pinotinjar Na sua checa fatal Baile a produção de evento Vai paredinha, RR, tamo junto Vai botão do paredão Pau, meu filho Vasco Vai mexer, pera de terrorista, tamo junto, hein Financiei a nossa casa em 360 meses Depois que ela foi embora, amigo, pense no foguete Me enganou, me iludiu, estourou meu cartão Bem que te avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descamada Que foi embora, jantou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descamada Que foi embora, jantou o boleto da casa Vai gravando mais ruas em CD Financiei a nossa casa em 360 meses Depois que ela foi embora, jantou o boleto da casa Depois que ela foi, deixou o amigo, pense no foguete E iludiu, me enganou, estourou meu cartão Bem que te avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descamada Que foi embora, jantou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descamada Que foi embora, jantou o boleto da casa Vai minha galerinha de chão, claro Vai Wellington, tamo junto Bora cunha, bora cunha, bota pra tremer Pra o meu filho Olha o sucesso chegando aí Você é mais um do Cielo Souza Vai Dudu Macedo Vai o parceiro Fernando e Pintura, tamo junto Vai, defende o paredão Vai gravando aí mais ruas em CD Tá chegando o verão Bora toca o pingelo Tomando WhatsApp para todos os parceiros É na beira da praia E hoje vai rolar Combate de novinha, joga andá Está chegando o verão Bora toca o pingelo Tomando WhatsApp para todos os parceiros É na beira da praia E hoje vai rolar Combate de novinha, joga andá Vai, vai Chega pra cá novinha toolince Chega pra cá novinhakick Agora toma Vai, minha galerinha das barreiras tamo junto Vai, mas filho Tá chegando o verão, bora toca o vingelo Vou mandar um WhatsApp para todos os parceiros É na beira da praia, que hoje vai rolar Combate novinho, joga a tarra pra pô Tá chegando o verão, bora toca o vingelo Vou mandar um WhatsApp para todos os parceiros É na beira da praia, que hoje vai rolar Combate novinho, joga a tarra pra pô Fleca, 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 sona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinho, tu pediu agora, toma Fleca, 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 sona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinho, vai, vai Fleca, 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 sona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinho, tu pediu agora, toma Fleca, 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 sona, trava pau na rabetona Chega pra cá novinho, tu pediu, toma Vai, Coca-Cola na percursa Vai, canal Gravijão, tamo junto, hein Chega pra cá novinho, tau, tava vale バao, pau, pau, pau Vai, Davi! Vai, João Neto, Fico de Cabuloso, vai ser digitado Eu e o Estelo de Vino eu vou mudar completamente Eu vou morar no zão com alfrente Eu vou comprar cavalos, eu correr vaguejada Eu vou curtir pijeiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pera estrada de barro Acorda de manhã, escutando o jota do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota, vim pra turma do chapéu Eu vou morar no cito, eu vou é comprar galo Meu escritório agora, baixei no meio de um mato Trocar o meu cedar, em a caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaqueiradas do Nordeste Eu vou morar no cito, eu vou é comprar galo Meu escritório agora, baixei no meio de um mato Trocar o meu cedar, em a caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaqueiradas do Nordeste Eu estou dos paredões Depósito de bebida, pereira, estamos juntos Vai meu parceiro, pega o moto, peça Eu estilo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar no cito, numa casa com malvênia Galo, vou correr vaquejada, não vou curtir pijeros Não vou mais pra balada, vou trocar o asfalto Pela estrada de barro, acorda de manhã Escutando o jota do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bola, tentei pra tomar um chapéu Eu vou morar no cito, eu vou é comprar galo Meu escritório agora, baixei no meio de um mato Trocar o meu cedar, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaqueiradas do Nordeste Eu vou morar no cito, eu vou é comprar galo Meu escritório agora, baixei no meio de um mato Trocar o meu cedar, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Vai, não derrui Vai, meu parche, todo do paredão, tamo junto, hein Vasco Eu não te dou uma semana Vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar E nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era melhor pra gente Que o outro amor não vai achar Tão fácil assim E o pouco tempo vai querer voltar Eu não te dou uma semana Vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana Vai dizer que me ama Vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar E vai querer voltar de vez Vai entender Vai entender que tudo que eu queria Vai entender que o outro amor não vai achar É tão fácil assim E o outro amor não vai achar E o outro amor não vai achar Eu não te dou uma semana Vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês Vai Coca-Cola na percussão Cadê Coca-Cola? Eu não tô vendendo E vai querer voltar de vez Essa é mais um do Cielo Souza aí, ó Estouro, pai! Brasil! Brasil! O Paredão já tá tocando Todo mundo dançando As lovinhas enxeram o copo e as lovinhas revolando Na beira da piscina, carne na churrasqueira A lovinha toda louca toma banho de cerveja O paredão já tá tocando, todo mundo dançando É graçom enxeram o copo e as lovinhas revolando Na beira da piscina, carne na churrasqueira A lovinha toda louca toma banho de cerveja Tem vinho, bota um solinho que a galera quer dançar Tem vinho, bota um solinho que a galera quer descer Tem vinho, bota um solinho que a jovinha quer dançar Bota aí o meu solinho que a jovinha quer descer As go! O paredão já tá tocando, todo mundo dançando É graçom enxeram o copo e as lovinhas revolando Na beira da piscina, carne na churrasqueira A lovinha toda louca toma banho de cerveja O paredão já tá tocando, todo mundo dançando É graçom enxeram o copo e as lovinhas revolando Na beira da piscina, carne na churrasqueira A lovinha toda louca toma banho de cerveja Tem vinho, bota um solinho que a galera quer dançar Bota aí o meu solinho que a jovinha quer descer Tem vinho, bota um solinho que a jovinha quer dançar Bota um solinho que a jovinha quer dançar O paredão que a jovinha quer dançar Bota um solinho que a jovinha quer dançar Oh! 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 Wow! Oh! 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 Oh!ären ,, oh! Fair enough, oh!〜, oh! oh!